Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Gente, no vídeo de hoje eu quero fazer uma coisa diferente aqui no canal, mas é muito importante que você veja esse vídeo. Eu quero a sua opinião aqui nesse vídeo e também que você possa se inspirar com essa dica bem legal que eu trago para vocês hoje, tá bom? Então, se está gostando do vídeo, se gosta aqui dos nossos conteúdos, já deixa o like no início para vocês não esquecerem e depois deixa o seu comentário com a sua opinião. Se você gostou de vídeo assim, tá bom? Para mim aqui no comentário, para mim ver que vocês passaram por aqui. Então, eu quero ver todo mundo comentando. Então, gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma dica de produção bem legal que eu fiz o teste aqui no ateliê e deu super certo. Quero compartilhar essa dica com vocês e também quero mostrar um outro modelo baseado com essa base, né? Utilizando essa base do barrado para ver se vocês vão querer a videoaula, tá bom? Ficou maravilhoso, muito lindo, que eu já fiz aqui alguns e quero mostrar para vocês, tá bom? Caso vocês aceitarem mais esse modelo, eu vou estar trazendo logo em seguida para vocês a videoaula bem certinho para vocês. Lembrando que vai utilizar a mesma base desse barrado para fazer esse próximo, tá bom, meus amores? Então, vamos lá se inspirar? Gente, eu quero aqui dar uma dica legal de produção. Vocês lembram desse barrado que já tem videoaula com essas duas florzinhas? Eu fiz o teste de diminuir as carreiras da base. Na videoaula tá cinco carreiras. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática, tá? Os paninhos que eu tenho pronto. Eu fiz cinco carreiras na videoaula de quadradinhos e bloquinho. Então, eu decidi fazer uma produção com quatro carreiras para ver se ia dar certo. E olha só, gente. Deu super certo. Esse aqui, ó, tem quatro carreirinhas. A diferença é uma carreira só, né? Então, ficou maravilhoso. Fiz o caseado da cor da florzinha para combinar e dar mais um detalhe no barrado. Essa é outra dica legal para vocês. Como eu estou usando panos estampados, vem bastante cores, né, minha gente, nas estampas. Então, eu resolvi fazer o caseado da cor que eu vou fazer a florzinha e a base do barrado fiz no branco. Lembrando que dá para você também fazer ele em cores, já combinando com a estampa, assim como eu gravei o da videoaula. Gente, eu não vou deixar indicado, tá? Esses panos de prato para não ter problema, tá bom? Porque a gente não tem parceria aqui também. E olha só, gente, esse aqui, ó, eu fiz a base branca e esse é cinco carreiras. Tá vendo que a diferença não é muita coisa? Então, se você quiser trabalhar em produção e pegar esse modelo, você faz com quatro carreiras que também vai dar super certo. Vai economizar no material, vai ficar mais rápido a produção. Vai conseguir aí fazer mais paninhos aí durante o seu dia, tá bom? Então, eu fiz aqui um total, acho que foi de sete panos de prato com esse barrado usando a florzinha tulipa e usando a pétalas que foi a primeira lançada. Olha que estampa mais linda, gente, bem colorida, que dá para você fazer aí combinações incríveis, maravilhosas. A marca desse pano de prato é Nossa Senhora Aparecida, tá, gente? Mas eu não quero estar indicando aqui para não ter problemas futuros. Vai chegar uma nova marca de panos de prato. Se você quiser ver, gente, esse vlog de produção, vai lá no canal Ateliê Josi Artes em Crochê ou no canal Rotina de Crocheteira, onde eu mostro o meu dia a dia com o crochê. Esse outro aqui, ó, fiz do mesmo jeito, tá? Quatro carreiras e olha só que lindo que ficou. Eu gostei, tá, gente? Fazendo o caseado, predominando aí a cor da florzinha. Por isso que eu quis trazer esse vídeo para dar essa dica para vocês. Porque muitas de vocês também trabalham com vendas de panos de prato. E eu quero estar aqui, né, ajudando vocês de alguma forma. Essas estampas, gente, são as que mais saem aqui no Ateliê, que são as menininhas frutas. Elas são muito lindas. Os clientes adoram essas estampinhas das meninas frutas. Eu fiz esses paninhos, gente, em dois dias, porque eu gravei vídeo aula, tá? Então, como eu gravei bastante vídeo, levou dois dias para fazer. Olha esse laranja, que lindo que ficou. Também fiz quatro carreiras. E o modelo novo, gente, que vai vir aí, são... Eu fiz dois tipos, né? Eu vou mostrar para vocês logo mais aqui nesse vídeo. Ele ficou maravilhoso. Delicado. E muito lindo. Olha essa estampa aqui da menina fruta. Que é o mamão, né, com esse laranja aí bem forte. Que super combinou com as pétalas da flor, né, nesse laranja incrível. Que é da Bella Fashion, tá? Ele é o mesmo tex da linha Anne. Inclusive, o laranja, né, da linha Anne, ele é bem forte. Também fica muito bonito. E também fiz, gente, aqui, ó, no vermelho, que não podia faltar. Olha que lindo. Tendo esse, eu fiz com cinco carreiras, que foi os primeiros que eu fiz. Coloquei pérolas. Que é opcional, tá, pessoal? Você põe aí, se você quiser, se é o gosto do seu cliente. Se você viu que seus clientes gostam. Então, vamos lá, minha gente. Eu quero já mostrar aqui. Eu não quero demorar nesse vídeo, para não ficar muito enjoativo, né? Vocês estavam esperando vídeo-aula. Mas eu precisava conversar com vocês e mostrar, para ver se vocês vão querer, né? E olha só, gente, essa estampa, como é linda. Tem bastante vermelho, né? A menininha morango. E essas frases são maravilhosas, né? Que vêm também nos paninhos de prato. Esse também foi no laranja, que foi com cinco carreiras, ó. Fiz a base no laranja. Não sei se foi isso que eu gravei a aula. E as pétalas eu coloquei no branco, para poder destacar melhor. Então, eu quero estar dando essas duas dicas para vocês. Coloquei a mesma estampa da menina mamão, ó. Muito lindo. Esses panos são bem grandes, gente. E eu vendo bastante aqui. Fiz o outro também, que é na menininha abacaxi. Que eu vou mostrar para vocês. Que eu fiz a base no bege. Que ficou muito lindo. Então, gente, dá para usar a criatividade com esse barrado. Dá para você fazer outro tipo de florzinha aqui também, tá? Olha só esse aqui, que lindão que ficou. Aí, essa última aqui caiu a pérola. Ou eu esqueci de colocar. Olha só, gente. Ficou maravilhoso nessa estampa aqui da menina abacaxi. Olha que lindeza. Então, gente. Dá para você fazer vários tipos de florzinha. Inclusive, a próxima florzinha que eu vou trazer para vocês, nessa mesma base. É uma inspiração de um artesã. Que eu vi numa peça de um artesã. Que eu vou mostrar tudo para vocês quando eu for gravar a videoaula. Mas eu quero a opinião de vocês, tá? Se vocês gostam desse barrado. Se gostaram. Se gostaram da base. Se acharam fácil, assim como eu. Se você confeccionou. Então, deixa para mim aqui no comentário, tá bom? Então, vamos lá. Meus amores. Olha essa florzinha. Veja que é a mesma base, tá? Esse eu fiz quatro carreiras. E olha essa florzinha, gente. Que coisa mais linda. Ficou parecendo um botão. As pérolas, gente. É super fácil. Eu trouxe essa versão aqui das flores coloridas. Para você usar as sobras das sobras. Olha só, gente. Que legal. Você fazer cada florzinha de uma cor. E utilizar a sobra das sobras. E lucrar com as sobrinhas. Eu fiz aqui. Fiquei ansiosa para vir mostrar para vocês. Olha que maravilhosa. Esse vídeo, gente. Tá sendo bem especial. Inédito. Eu sei que vocês não assistem os outros canais. Nem lá nos outros canais não saiu ainda o vlog. Tá gravado. Vai ser liberado. Mas eu queria mostrar para vocês. Eu fiz esse aqui. E também fiz outro modelo. Olha só. Ele para baixo. Como que fica bonito também. Mostrando as pérolas. E as pétalas. E aqui na parte de cima. Fica mostrando os botões. Que ficou bem legal também. Enfiei a base no branco. Agora a gente foca nesse aqui. Eu amei esse modelo. E a base, gente. É diferente. Olha só que coisa mais linda. Eu estou apaixonada. O que vocês acharam? Coloquei no pano colorido. Pé de galinha. Que deu todo um destaque, minha gente. A base no branco. E as florzinhas. Combinando com a cor do tecido do pano. Nem arrematei. Nem fiz as laterais. Porque eu queria mostrar para vocês. E eu quero a opinião de vocês. Gente, eu vou trazer nessa base diferente. Tá? E a florzinha. Você vai poder colocar nessa outra base. Olha que legal. Então, meus amores. Deixa para mim aqui no comentário. Se vocês gostaram. Que eu vou trazer para vocês. A aulinha completa. Tá? Com todos os detalhes. E não ficou difícil, gente. É um barrado fácil. Quatro carreiras. E dá para você utilizar aí as suas sobras. Dá para você usar a sua criatividade. Vocês gostaram? Comenta aqui embaixo se você gostou. E deixa o like nesse vídeo. Para estar me ajudando, meus amores. E não esquece de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito. Para você não perder nenhuma novidade por aqui. Então, meus amores. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Hoje e amanhã estaremos aqui. Se assim o senhor permitir. Se Deus quiser. Com mais uma videoaula. Lembrando, gente. Já quero dar um spoiler aqui. Que eu estava com a videoaula gravada. Gravada não, né? Prontinha para liberar para vocês. De um barrado maravilhoso. Que vocês vão amar. Com certeza. Que vai ser logo após esse. Tá bom, meus amores? Então, fica ligadinho. Vê se está ativado o sininho para todas. E até o nosso próximo vídeo.